No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Bom dia, ministro. Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande retornar ao seu programa. Prazer todo nosso, ministro. Na pauta do programa de hoje, o piso do Magistério 2012, que foi reajustado em 22,22%. Além disso, o ministro Aloysio Mercadante vai fazer um balanço do programa Ciências Sem Fronteiras, que recebeu, entre novembro de 2011 e janeiro desse ano, mais de 36 mil inscrições. Outro tema é a distribuição de 600 mil tablets para uso dos professores do ensino médio, de escolas públicas federais, estaduais e municipais. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, já está aqui no estúdio pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos a Sorocaba, São Paulo, conversar com a rádio Cacique de Sorocaba, onde está Oliveira Júnior. Bom dia, Oliveira. Ministro, a questão é a seguinte, referente ao piso salarial. Vários prefeitos e governadores vêm reclamando que os seus caixas não darão conta para o pagamento desse piso instituído através dessa nova lei. Como administrar essa questão? Olha, Oliveira, primeiro, o piso é uma lei que foi aprovada em meados de 2008. Portanto, nós já vamos aí quase alcançar quatro anos de vigência da legislação. Os critérios foram aprovados praticamente por unanimidade no Senado Federal e na Câmara naquela ocasião. Não houve, na tramitação da matéria, manifestações contrárias, importantes, por parte de governadores e prefeitos. Então, houve um grande entendimento no país que era indispensável nós patrocinarmos uma recuperação do valor inicial da carreira do professor. Isso é uma exigência da Constituição brasileira e essa lei foi regulamentada em 2008 através de uma emenda constitucional. Por que nós temos que recuperar o piso? E temos um piso nacional. Porque se nós não melhorarmos o ingresso na carreira, a valorização do ingresso na carreira dos professores, os bons profissionais não vão querer dar aula. Quando você olha o êxito dos países que têm um padrão educacional de primeira qualidade, por exemplo, o caso da Coreia, só os 5% melhores estudantes é que podem dar aula. E há uma disputa, portanto, na sociedade por um posto que é prestigiado e é valorizado. A Finlândia, que tem um dos melhores desempenhos no PISA, que é aquela análise internacional de qualidade de ensino, também tem uma situação semelhante. E assim em outros países. Então, o Brasil precisa entender que o nosso maior desafio histórico é a qualidade da educação. É dar educação para todos e uma educação de qualidade. É isso que prepara o Brasil para o futuro, para a sociedade do conhecimento, para a competitividade e para o desenvolvimento. E nós não teremos uma educação de qualidade nos padrões dos países desenvolvidos se nós não resolvermos a educação. Por sinal, nós nunca seremos considerados um país desenvolvido, apesar de já sermos a a sexta economia do mundo, enquanto não tivermos uma educação de qualidade universal no país. Portanto, o PISA é fundamental. Agora, eu reconheço que o reajuste é forte. 22,2% no ano, que é calculado exatamente pelo valor mínimo de aumento do repasse do Fundeb para os estados. Esse é o critério, é o aumento de recurso que está sendo repassado, mas, de qualquer forma, é um reajuste elevado. E é evidente que há prefeituras e alguns poucos estados que têm dificuldades. No caso dos estados, o problema maior é o plano de carreira. Os estados vão ter que enfrentar esse debate. Os estados que já fizeram a reforma no plano de carreira conseguiram equacionar. Por quê? Você tem estados no Brasil hoje que 57% da folha de pagamentos são com os aposentados. Então, você não consegue melhorar na ponta a qualidade do serviço se você não equacionar essa questão. E, assim, há outros problemas semelhantes. Carreiras, por exemplo, que têm 85 níveis salariais. Então, o PISA está lá embaixo porque a carreira é muito extenso. Então, tem que haver também um entendimento que não é só um problema do PISA. Há problemas que são localizados. Qual é a solução que eu vejo? Primeiro, para este ano de 2012, a lei é esta. Nós já divulgamos os parâmetros e a lei é para ser cumprida. E todo mundo sabia que a regra era essa. Para o futuro, o Congresso Nacional pode ouvir governadores, prefeitos, ouvir os professores, ouvir a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação e buscar o entendimento em relação a uma solução que seja sustentável e progressiva. O que nós não podemos é congelar o PISA. Tem que continuar crescendo o PISA porque ele está muito distante ainda de um valor que possa atrair bons profissionais. Nós estamos falando, apesar desse esforço que é significativo, nós estamos falando dois salários mínimos para um professor começar a dar aula. É pouco para o Brasil. Nós não podemos nos acomodar nessa situação. Então, o MEC vai continuar lutando pela valorização do PISA. A solução que eu apresentei ontem no plenário não é uma posição do governo, é uma sugestão minha. Nós não tivemos ainda uma discussão dentro do governo para formar uma convicção. É que a gente use os recursos do pré-sal para fortalecer a educação, ciência e tecnologia. Por quê? Porque o pré-sal é uma riqueza não renovável. É uma riqueza que nós vamos ter por 10, 20 anos. O petróleo é uma riqueza não renovável. Os nossos netos seguramente não terão pré-sal. Nossos filhos não serão até onde terão. Então, o que é que nós vamos deixar para o Brasil do futuro? O que é que nós vamos deixar para o Brasil pós-petróleo, pós-pé-sal? Nós temos que deixar um Brasil preparado para competir na economia do conhecimento, na economia verde sustentável e na economia criativa. Então, vamos, essa geração, priorizar a educação, a ciência e a tecnologia com os recursos que vão crescer exponencialmente, fortemente, nos próximos anos do pré-sal. Então, o Congresso poderia aprovar a lei do pré-sal, distribuindo com mais equilíbrio, respeitando os estados produtores de petróleo, mas vinculando pelo menos um terço do pré-sal à educação, ciência e tecnologia. Município, Estado e União. Então, se todos nós fizermos esse pacto, seguramente o piso não será problema e nós vamos eleger a educação como a prioridade número um, que deve ser em termos de políticas públicas no Brasil. Oliveira Júnior, da Rádio Cacique de Sorocaba, você tem outra pergunta? Só para fechar, a minha pergunta para o ministro é o seguinte, qual o mecanismo que tem o Ministério da Educação para exigir que os municípios e estados cumpram esse piso? E se ele não teme que, não cumprindo este piso, que nós possamos ter aí uma onda de greves por parte dos profissionais em todo o país? O ano passado, nós tivemos greves prolongadas, tivemos greves de mais de 100 dias, greves de 70 dias, 60 dias. E o apelo que eu faço publicamente é que a gente busque o entendimento e evite a greve, porque quem paga essa conta é o estudante. Não ajuda a greve prolongada a qualquer possibilidade de solução no caso da educação. Os alunos não podem, os alunos são a razão de ser do esforço do piso. O professor é a condição fundamental para ter uma educação de qualidade. Agora, nós não podemos ter greves prolongadas e recorrentes, porque isso compromete a qualidade do ensino, vai comprometer a evolução do Brasil, vai comprometer todo aquele compromisso que o professor tem na sala de aula. Então, vamos buscar o diálogo e a negociação, o entendimento. Esse vai ser o esforço do MEC, apoiar tudo que possa contribuir nessa direção. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Bom dia, eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o Ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que conversa com emissoras de rádio de todo o país. Lembrando às emissoras que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministro, vamos ao Juiz de Fora, Minas Gerais, conversar com a rádio Itatiaia, de Juiz de Fora, onde está Désia Souza. Bom dia, Désia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ministro, Aloysio Mercadante. Bom, eu também gostaria de falar sobre a questão do piso salarial. Em Juiz de Fora, o anúncio do novo piso, ele já causa um certo impasse entre professores e poder público. De um lado, a Prefeitura considera que o valor pago ao professor já é proporcionalmente maior que o piso anunciado pelo MEC. Mas o sindicato aqui, ele contesta essa informação. Porque o sindicato alega que um professor de nível médio, com jornada de 20 horas, recebe R$ 703,00, mais uma complementação salarial, que não pode ser considerada como um salário. O sindicato também defende que, mesmo se a Prefeitura pagasse além do piso, o valor ainda deveria ser repassado aos professores, já que o Poder Público recebe o repasse do Fundeb. A minha dúvida perante esse contexto é a seguinte. O Ministério da Educação, ele faz algum tipo de fiscalização quanto a esse repasse, a categoria? Não, nós não temos instrumentos institucionais para acompanhar esse nível de discussão. Mas mais de 60%, no mínimo, do Fundeb tem que ir para salário. Isso é da lei. Não tem como a Prefeitura desrespeitar essa condição. Não acredito que isso possa acontecer. É obrigatório. No repasse, mais de 60% tem que ir diretamente para os salários. Agora, o piso é para uma jornada de 40 horas. Então, é muito importante que isso seja esclarecido. Se a jornada é menor, não pode exigir esse piso. Tem que ter, a lei é clara, os parâmetros estão no portal do MEC, qualquer um pode acessar e, através disso, saber exatamente quais são as condições de cálculo e quais são os parâmetros para a lei. Agora, eu volto a falar. É preciso equilíbrio, é preciso responsabilidade. Nós temos que valorizar o piso. Os professores têm que ajudar a que isso seja absorvido, que a gente construa uma alternativa para que não haja um retrocesso. Quer dizer, o Brasil entende que tem que valorizar a carreira. Agora, nós temos que fazer de uma forma progressiva e sustentável. Eu queria chamar a atenção, por exemplo, me parece muito um debate que nós tínhamos no passado em relação ao salário mínimo. Diziam que se nós aumentássemos o salário mínimo, Désia, as prefeituras iam quebrar, o Brasil se viabilizar. Não foi o que aconteceu. Ao contrário. Hoje, o salário mínimo, por exemplo, esse aumento que nós tivemos, que foi importante, foi alto esse ano, aumentou em 27 bilhões de reais o consumo popular. E, num cenário de crise internacional, esse aumento permite mais investimento, mais emprego e o desenvolvimento do Brasil, porque a gente não consegue crescer para fora. O Brasil é um dos poucos países que consegue crescer para dentro. E nós estamos crescendo. Então, o piso é mais ou menos a mesma questão do salário mínimo. Agora, o salário mínimo, se chegou a um equilíbrio, que não tem mais aquela demagogia na hora da votação, tanto de fazer propostas que são irreais, e tem um acordo entre todas as centrais silicais, governo, empresários, e o salário mínimo cresce todo ano de forma bastante expressiva e consistente. Então, o piso nós temos que caminhar nessa direção, crescimento sustentável, progressivo, e, para isso, greve, confronto, em nada contribuirá para que a gente preserve esse ambiente. Então, o apelo que eu faço público é que se cumpra o piso, o esforço para se cumprir o piso, e que a gente, paralelamente, mantenha tranquilidade e priorize a qualidade do ensino e a sala de aula no Brasil. Ministro Aluísio Mercadante, vamos agora a Manaus, em Amazonas. Rádio CBN de Manaus, Samara Souza. Bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia ao ministro Aluísio Mercadante. Ministro, a minha pergunta é sobre os fábricos. No segundo semestre de ano, o governo federal pretende distribuir pelo menos 600 mil fábricos para os professores. A nossa maior questão aqui é quanto às comunicações. Há uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério das Comunicações para viabilizar a internet, uma internet que funcione aqui na nossa região, principalmente no interior do estado, uma vez que até o telefone já é precário aqui em termos de comunicação. Então, quando a gente pensa em tablets, em computador portátil, até o governo do estado já distribuiu computadores portátiles aqui para os professores, mas os professores reclamam quanto a comunicação, quanto a ter acesso à internet. Há essa parceria entre o Ministério da Educação e das comunicações para utilizar uma internet, até mesmo o telefone que funcione aqui na nossa região, ministro? Olha, Samara, o Brasil é muito grande, complexo e heterogêneo. Agora, qual é a proposta que nós estamos implementando? Nós temos hoje um grande problema no ensino médio, uma invasão muito grande de alunos. Ou seja, primeiro porque eles não são alfabetizados corretamente lá no início do processo de aprendizado. Então, nós vamos lançar um programa, alfabetização na idade certa. Priorizar que o aluno até 8 anos saiba ler, escrever e domine as primeiras contas. Nós temos estados que crianças nessa faixa etária, apenas 4,9% não aprenderam a ler, como é o caso do Paraná, ou 5,1% no caso de Santa Catarina. E temos estados no Nordeste que 35% das crianças nessa faixa etária não aprenderam a ler e escrever na escola. Isso não pode continuar. Então, nós temos que dar prioridade. Porque se a criança não aprendeu a ler e escrever quando deveria, ela vai começar a perder todo o acompanhamento escolar. Ela vai abandonar, em geral, quando chega no ensino médio, ela abandona a escola. Segundo, a escola tem que ficar mais interessante. Porque o jovem, o adolescente, principalmente quando tem uma família estruturada, que valoriza a educação, ele não faz o que ele não quer. E se a escola não está interessante, ele vai embora. Isso não pode continuar. E como o mercado de trabalho está aquecido, ele acha que vai ser melhor para ele começar a trabalhar mais cedo. E não é melhor para ele, nem para o país. Ele precisa concluir a sua formação. Então, nós precisamos criar uma escola mais interessante, mais criativa, mais inovadora. Um dos instrumentos que nós temos é a internet. Por quê? Porque, por exemplo, uma das grandes deficiências hoje é matemática, física e química. Faltam professores especializados nessas matérias. Então, nós estamos dando o tablet e estamos dando um portal digital. Eu, ontem, na minha apresentação na Comissão de Educação do Senado Federal, toda a minha apresentação eu fiz como eu acho que os professores poderão fazer, espero até o final deste ano, na sua sala de aula. Através do tablet eu fiz toda a minha apresentação e usei o portal digital para mostrar para os senadores como é que nós vamos fazer na sala de aula. Eu preparei a minha aula, no caso era uma exposição, levei lá elementos que eu achava fundamental, dados, tabelas, números, gráficos, informações, e fui apresentando no tablet e ia projetando na parede e os senadores acompanharam o debate. Nós queremos levar esse ambiente para a sala de aula. Mesmo que o aluno ainda não tenha acesso direto à internet, a sala de aula vai ter ambiente na internet. Por quê? Porque no nosso portal do professor nós temos 15 mil aulas lá que os professores podem pesquisar. 15 mil aulas disponíveis. E o professor que deu a sua melhor aula, ele pode propor colocar no portal e ter uma comissão que pode aceitar e ele vai compartilhar aquilo que ele fez e cada vez nós vamos ter mais gente construindo e um ajudando o outro numa rede a dar as melhores aulas do Brasil. Além disso, nós estamos colocando no portal as aulas do professor Ken, que é um indiano que fez um trabalho espetacular. São aulas de 10 minutos que ele dá na internet e com exercícios. Se você não consegue fazer o exercício, o computador diz qual é a aula que você tem que assistir. E hoje tem mais de 200 milhões de pessoas acessando esse portal. Então está sendo traduzido pela Fundação Leman e nós vamos ter acesso gratuito para matemática, química, física e biologia, que são as nossas maiores deficiências. Então todo professor vai poder ter acesso a essas aulas e subsidiar, porque é um professor que especializou em como fazer de forma didática a apresentação das matérias. Então ele vai poder fazer essa pesquisa e quando ele for dar aula, ou ele mostra o professor Ken ou ele prepara a aula dele do jeito que ele acha que deve preparar. E o tablet é um grande instrumento para isso. E nós vamos dar curso para os professores se especializarem até o final do ano, para eles dominarem essa tecnologia. Por quê? Samara, só para concluir. O quadro negro é do século XVIII. É de 1763. Os professores, nós somos do século XX, nós somos todos analógicos. A nova geração é do século XXI. Eles são digitais. Eles são do mundo da internet. Eles dominam isso com muita facilidade, os nossos filhos, com muitos dos nossos netos, com muita mais velocidade do que nós conseguimos. Nós somos imigrantes digitais. Eles são nativos digitais. Então o professor tem que se modernizar, a escola tem que se modernizar. Porque eu vou na casa de amigos, não conheço o filho de um empresário, de classe média, de profissional bem-sucedido, que o filho não esteja na internet e de qualquer idade está dominando essa tecnologia. Agora, vai na periferia, o pobre tem que ir na lan house lá para tentar entrar e dominar sem nenhuma orientação. A escola tem que preparar o Brasil para o futuro. E a escola tem que dar direitos iguais. Então essa geração tem que ter acesso às novas tecnologias na sala de aula. E eu vou brigar por isso. Nós estamos cada vez articulando mais o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério da Educação. Então nós vamos fazer. Agora, eu reconheço que na região norte do país, nós temos grandes dificuldades de acesso à internet. Hoje nós temos 52 mil escolas com banda larga. E temos 56 mil escolas com computador. Ou seja, 4 mil escolas têm o equipamento, têm a rede, mas nós temos que dar memória. Ele não tem acesso à internet. Nós precisamos melhorar esse acesso. No caso da Amazônia, só tem uma saída. A única saída é o lançamento de um satélite geoestacionário que deve ficar pronto em meados de 2014. Custa 750 milhões de reais. Eu trabalhei esse projeto antes de sair do Ministério de Ciência e Tecnologia, junto com o Ministério da Defesa e com o Ministério das Comunicações. E nós pretendemos lançar esses satélites de grande porte para iluminar a banda larga da Amazônia. Porque na Amazônia a gente não chega com internet por fibra ótica. Você não consegue atravessar a floresta para poder chegar nas pequenas comunidades do interior. Então a Amazônia vai demorar um pouco mais para ter banda larga de qualidade. Estamos trabalhando nisso. Chegamos em Manaus, você sabe, pela Venezuela. Só que chegamos em Manaus e já entupimos o sistema pela demanda que existe nessa direção. Então, algumas, as principais cidades da região, nós estamos usando as linhas de transmissão de energia para chegar com fibra ótica e com banda larga. Então, a RNP, que é uma instituição do MEC, MEC e Ministério de Ciência e Tecnologia, está colocando banda larga em todas as universidades, institutos federais de pesquisa. Mas é um problema, eu reconheço, talvez demore um pouco mais para algumas comunidades, mas nós estamos fazendo um esforço no Brasil inteiro. Agora, os professores do ensino médio vão ter o tablet, a sala de aula vai ter o projetor digital, nós vamos colocar todo o conteúdo, vamos treinar quem quiser e vamos permitir que o ensino médio no Brasil dê um salto de qualidade daqui para o ano que vem, para a gente estimular essa tecnologia que não substitui o professor, nada substitui o professor, mas dar apoio ao professor para dar uma aula mais criativa, mais participativa, com novos recursos digitais. Este é o programa Bom Dia Ministro, eu sou Kátia Sartori, estamos hoje com o Ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponíveis ainda hoje, pela manhã, na internet, na página da EBC Serviços. Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministro Mercadante, vamos agora ao Amapá, em Macapá, conversar com a rádio Equatorial FM. Ana Girlene, bom dia. Nós vamos fazer aqui a pergunta para o ministro Aloysio Mercadante. Eu não sei, ministro, a gente pode estar acompanhando o programa, não sei se o senhor já respondeu alguma coisa a respeito do piso nacional de professores, mas aqui em Macapá, na capital do Estado, nós ontem fizemos um debate a respeito disso com o sindicato dos professores, com o sindicato dos servidores de educação, o senhor acompanhou a movimentação dos prefeitos em Brasília, a constante reclamação que faz os prefeitos da dificuldade que as administrações municipais têm em honrar com o pagamento do piso nacional. Por outro lado, vimos os próprios trabalhadores em educação questionarem os gastos públicos das prefeituras, até levantando, fazendo um alerta, será que as prefeituras estão, de fato, priorizando a educação? Na prática, nós temos algumas situações de não cumprimento, de não efetivação do pagamento do piso nacional. Em Macapá, para o senhor ter ideia, nós temos professores que prestam serviço para a prefeitura via contrato administrativo que recebem R$ 700 por mês. Ministro, como tornar efetiva a lei que determina o piso nacional de professores? Bom dia. Estou falando com os ouvintes aqui de Macapá. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes. A lei, ela... Os governadores, no passado, alguns governadores questionaram a constitucionalidade, porque essa lei já existe desde 2008. E o Supremo definiu que a lei era constitucional, portanto, ela tem validade. A justiça, seguramente, vai dar ganho de causa aos profissionais, porque tem amparo legal. Eu reconheço que há dificuldades em algumas prefeituras, eu já falei isso aqui anteriormente, e mesmo em alguns estados, que precisam fazer uma reforma na sua carreira docente. E nós precisamos fortalecer o repasse de recursos para a educação para os estados e municípios. O melhor caminho é o pré-sal, porque o pré-sal é uma riqueza nova, é uma riqueza que vai crescer de forma muito significativa. E se nós vincularmos pelo menos 30% dos recursos do pré-sal para a educação, ciência e tecnologia, nós teremos aí como sustentar uma melhora significativa em todo o sistema educacional pelas próximas, pelo menos por uma década, para a gente dar um salto de qualidade. Os governadores e prefeitos estão pedindo para votar os recursos do pré-sal para repartir com mais justiça, tem que respeitar os estados produtores, mas o projeto está para ser concluído na Câmara. Agora, vamos vincular esses recursos, então, à educação, ciência e tecnologia, porque simplesmente pegar os recursos do pré-sal e pulverizar na máquina pública sem definir prioridades, nós vamos repetir os erros que outros países que são ricos em petróleo, mas não desenvolveram a sua nação. Então, se você pegar o exemplo da Noruega e o exemplo da Venezuela, os dois descobriram grandes campos de petróleo no início dos anos 70. A Noruega tem o melhor índice de desenvolvimento humano do planeta, tem uma educação de primeira qualidade e a Venezuela tem os problemas que nós conhecemos. Então, o Brasil tem que escolher qual é o caminho que quer. Eu diria que se nós votarmos a lei do pré-sal, repartindo os recursos do pré-sal com mais equilíbrio e vincularmos prioritariamente a educação, ciência e tecnologia, nós vamos reforçar de forma rápida o repasse. E, agora, essa discussão tem que ser feita, eu faço um apelo público aos sindicalistas, aos administradores públicos, com transparência, com cuidado e com responsabilidade. Porque o piso é para uma jornada de 40 horas. Às vezes o salário é menor, porque a jornada não é de 40 horas. Então, tem que ter também entendimento, equilíbrio e responsabilidade. O pior caminho para esse debate é a greve e prejudicar os alunos na sala de aula. O melhor caminho é o entendimento, a negociação e respeitar a decisão legal do Estado brasileiro, que é constitucional, que é legal, que o piso é para valer. Agora, eu não sei a situação da Prefeitura e não posso comentar, mas é evidente que nós não podemos ter, como piso salarial, para uma jornada de 40 horas, R$ 700. Porque o salário mínimo já está chegando nesse patamar. Se nós quisermos professores de qualidade, nós estamos discutindo um piso que é evidente que é difícil para algumas prefeituras pagarem no curto prazo, nós vamos ter que construir um caminho, mas que é um pouco mais de dois salários mínimos. Como é que nós vamos atrair bons profissionais para a sala de aula se nós não valorizarmos o piso salarial? Então, a valorização tem que ser sustentável, ela tem que ser progressiva. Eu mencionei aqui o exemplo do salário mínimo, já resolvemos um salário mínimo e vamos seguramente equacionar essa questão. Mas agora, tem que respeitar o piso e é uma decisão legal e é para valer. Ministro Aloysio Mercadante, de Macapá, nós vamos agora lá para o Rio Grande do Sul conversar com o Novo Hamburgo, a rádio ABC 900 AM de Novo Hamburgo, onde está Martim Berende. Bom dia, Martim. Bom dia, bom dia ao ministro Aloysio Mercadante. Corroborando apenas e rapidamente, ministro, com a colega do Amapá, aqui no Rio Grande do Sul nós vivemos uma contradição, seu colega, governador Tarso Cheio, que subscreveu aí o piso nacional do magistério. A dificuldade é tanta do governo do estado que o próprio Tarso, governador, que subscreveu o piso nacional do magistério, não está conseguindo cumprir o piso aqui no Rio Grande do Sul, devido a essas dificuldades. Então, é uma grande contradição, o governador vai fazer um reajuste monstro agora, mas mesmo assim não vai atingir o piso, é uma dificuldade. Mas o meu questionamento, ministro Mercadante, é a respeito de disciplinas como sociologia, filosofia e música. Essas disciplinas dentro do contexto escolar, dentro dessas questões de formação do cidadão, até que ponto o senhor enxerga uma contribuição importante para a formação de brasileiros mais conscientes, mais responsáveis, que inclusive se conheçam um pouco melhor, o quanto essas disciplinas contribuem para isso? Olha, Martim, em relação à situação do Rio Grande do Sul, eu só quero ponderar que no piso anterior, nós tínhamos 23 estados que pagavam integralmente o piso. E mesmo antes desse reajuste, 11 estados já estão acima do piso. Então, em algumas situações, nós temos problemas específicos da carreira. A carreira tem níveis muito diferenciados de salário e, em algumas situações, nós temos um problema de passivo previdenciário, onde a folha de previdência e aposentados é maior do que a folha de pagamento de servidores ativos. Então, essa questão vai ter que ser equacionada em alguns estados. Agora, o piso é fundamental para um projeto de educação no Brasil. E, no caso de todos os estados, eu tenho certeza que as reformas que tiverem que ser feitas, terão que ser feitas e deverão ser feitas, para garantir que o piso possa ser implementado dentro do ambiente de entendimento e de negociação com os trabalhadores. Agora, a sociologia é um instrumento importante de formação. Foi uma decisão do Congresso Nacional. Não só a filosofia e a sociologia são disciplinas novas. Agora, a implantação disso também será um processo. Eu disse anteriormente, tem algumas disciplinas no Brasil que faltam professores formados. Na realidade, nós temos 2 milhões de professores na rede, da educação infantil ao ensino superior. Nós temos 632 mil que não têm graduação, predominantemente trabalhando em creches pré-escolas, mas não têm graduação. E, às vezes, no ensino fundamental, não têm graduação. Nós temos hoje mais de 300 mil professores fazendo universidade e se graduando. Então, nós temos dado um grande estímulo com bolsas de estudo, inclusive, por exemplo, o financiamento do FIES. Quem for fazer pedagogia ou for ser professor da rede pública, não pagará o FIES, vai descontar 1% ao mês durante o período e vai ter, portanto, todo o financiamento da educação gratuito. Nós estamos fazendo várias medidas para estimular cada vez mais a atração de bons profissionais para a educação. Inclusive, vamos lançar um programa, Escola Sem Fronteira, semelhante ao Ciência Sem Fronteira, para dar bolsa de estudo para os professores viajarem o Brasil e conhecerem as melhores experiências. Então, no caso da sociologia, talvez a gente não tenha ainda todos os professores devidamente graduados, mas é uma disciplina que ajuda a pensar o mundo, as relações sociais, envolve antropologia, envolve um conjunto de valores para que a gente pense a sociedade de uma forma abrangente e profunda. Então, é uma disciplina que enriquece o currículo e faz parte do esforço do MEC, das prefeituras, do governo do Estado, em plantar. E, por último, quer dizer que o governador Tasso Genro deu uma contribuição imensa quando foi ministro da Educação. Foi, inclusive, na época, o Fernando Haddad era seu secretário executivo. E muitas das reformas que nós fizemos, ProUni, ReUni, começaram a surgir, a ser construídas, a ser desenhadas, exatamente naquele período. E o PISO é parte desse esforço de uma nova política educacional no Brasil. Vamos, então, a Mossoró, no Rio Grande do Norte, ministro. Conversar com a Rádio Difusora de Mossoró, onde está Jota Nobre. Bom dia, Jota. Olha, bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Esse novo PISO de R$ 1.451,00 é um novo valor, será, portanto, pago obrigatoriamente, retroativo a janeiro de 2012, a nível de país. Eu pergunto, ministro, na opinião do senhor, esse realmente é o PISO digno para o professor, para o educador? Vai evitar que ele possa, de repente, ter que ir para outros locais, o famoso BIC, para ter uma renda melhor no final do mês? O senhor acha que R$ 1.451,00 é o que o governo pode pagar ou pode melhorar muito mais ainda? É um PISO que a gente pode considerar, a categoria, os educadores, pode considerar como um PISO digno, ou ministro? Olha, Jota Nobre, se a gente olhar para a história recente do Brasil, primeiro, nós nunca tivemos PISO. Nós tínhamos situações que a média de ingresso na carreira do magistério, há quatro anos atrás, era em torno de R$ 450,00. Depois foi para R$ 950,00, R$ 1.180,00, estamos chegando agora a R$ 1.451,00. Então, houve uma evolução espetacular nesses últimos anos, tanto para o salário mínimo, que também vivia uma situação semelhante num passado recente, que diziam que não havia como recuperar o salário mínimo. Hoje, o salário mínimo teve uma mudança, é o salário que mais cresce na economia, e nós temos aí uma multidão de brasileiros beneficiados com essa política, que ajuda na distribuição de renda. Por isso que os indicadores de distribuição de renda estão mudando, pelo Bolsa Família e pelo salário mínimo. Agora, se nós quisermos ter uma educação de qualidade, nós vamos ter que continuar recuperando o piso salarial progressivamente ao longo dos próximos anos. Mesmo reconhecendo que um reajuste de 22,22%, evidente que é um reajuste elevado. É um reajuste elevado. Então, tem que ter uma política que seja sustentável, que seja progressiva, mas que continue a aumentar progressivamente o salário, o piso do professor. Por quê? O piso é o ingresso na carreira. É o jovem que está saindo da universidade, ele tem que fazer uma escolha. Os bons profissionais só irão para a educação se o ingresso na carreira for motivador, se a remuneração for compensatória. Por isso que o Brasil não pode se intimidar diante da dificuldade de elevação do piso. Tem que resolver essa questão. Tem que enfrentar essa questão. Retroceder é a pior solução. Então, nós temos que continuar avançando. E para continuar avançando, nós precisamos, evidentemente, entender as dificuldades das prefeituras e alguns governos estaduais. Alguns que terão que fazer reforma na sua carreira e pensar uma política de financiamento da educação. Por isso que o Plano Nacional de Educação prevê que nos próximos anos, até 2020, a gente passe de 5% do PIB, do Produto Interno Bruto de Recursos para Educação, que a gente chegue a pelo menos 7%. E eu tenho defendido uma segunda tese, que a gente vincule os recursos do pré-sal, predominantemente, a Educação, Ciência e Tecnologia. Pelo menos 30% desses recursos, por pelo menos uma década. E aí nós teremos recursos para as prefeituras recuperarem o piso com segurança, e a valorização do piso vai contribuir muito para melhorar a educação. Não haverá educação de qualidade sem valorização da carreira dos professores. Toda a literatura internacional demonstra isso, e esse é um caminho muito importante. Por último, quero dizer a você, Jota Nob, estarei aí dia 8 de março, no Rio Grande do Norte, fazendo uma reunião com todos os secretários de Educação do Brasil, discutindo, entre outras questões, o piso, o problema da carreira e todas as parcerias que nós precisamos para desenvolver a educação. Junto com a governadora, também vamos lançar transporte escolar, mais de 100 ônibus que nós vamos distribuir para o Estado para ajudar no transporte dos alunos, especialmente nas áreas rurais, nas áreas mais difíceis de acesso. Então, nós vamos sempre buscar parceria para ajudar as prefeituras e os governos do Estado, junto com o MEC, para melhorarmos a educação do Brasil em todos os níveis. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartório. Para você que ligou o rádio agora, estamos hoje com o Ministro da Educação, Aloysio Mercadante, neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos à Fortaleza, conversar com a rádio Verdes Mares, de Fortaleza, no Ceará. Nilton Salles, bom dia. Bom dia. Bom dia, Nilton. Bom dia. Bom dia, companheiro de trabalho. Bom dia. Vamos continuar batendo na questão, no salário do professor. Nós passamos momentos horríveis aqui, de greve de professores, emendou em outras categorias, e até agora ninguém está satisfeito. Os prefeitos continuam batendo na tecla e não têm condição de dar um aumento nos valores estipulados pelo governo. E agora? Olha, Nilton, de fato, nós tivemos, no ano passado, e não era um piso, havia outras questões, nós tivemos greves prolongadas em alguns estados. Eu tenho feito o apelo que o pior caminho para o entendimento entre o gestor público e os professores é a greve, porque quem paga essa conta é quem menos deve, que são os alunos. Então, é preciso ter diálogo, é preciso ter entendimento, é preciso ter parceria, é preciso trabalharmos sempre, Estado, União, Municípios, em diálogo com os professores, numa direção do futuro. Agora, o Ceará é um estado que melhorou significativamente a qualidade da educação. Alguns programas, como a alfabetização na Idade Certa, que é um programa, inclusive, começou em Sobral, foi implementado depois pelo governador Cílio Gomes em todo o estado, trouxe uma melhora importante na alfabetização, que é uma das experiências que nós estamos nos debruçando, é uma das experiências no Brasil que vale a pena ser analisada como referência. E o estado tem feito esforço também na implantação do Mais Educação, do Ensino em Tempo Integral, tem feito um esforço muito grande, os resultados estão aparecendo. Quando você olha, por exemplo, o último Enem, no caso da Faculdade de Medicina, aumentou a participação dos cearenses na universidade, competindo com estudantes do Brasil inteiro. Quando você olha o ITA, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o Ceará tem um destaque na participação de alunos, é um dos estados que a melhor participação, nós tivemos 9.700 vestibulandos no ITA esse ano, no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, que é uma das melhores escolas de engenharia do Brasil, para apenas 120 vagas, o Ceará teve um desempenho fantástico. A gente olha, por exemplo, a Olimpíada da Matemática, o Ceará tem dado um salto extraordinário. Então, é essa educação que nós temos que respeitar e construir em parceria. Agora, para essa educação, olhando a média e longo prazo, nós precisamos recuperar os salários dos professores. É evidente, eu vou repetir, que tem dificuldades, que há restrições, portanto, é preciso ter equilíbrio, diálogo, mas a recuperação do salário, a valorização do professor, é o único caminho para nós atrairmos bons profissionais para a sala de aula, para que eles não se dirijam simplesmente para as outras profissões, para que eles sejam motivados a dar aula no Brasil. E se nós aprovarmos a lei do pré-sal, que está para ser votada na Câmara dos Deputados, nós podemos chegar a um grande entendimento. Vamos vincular pelo menos um terço dos reitros do pré-sal para municípios, Estado e União aplicarem mais recursos de educação. Com isso, nós teremos uma boa solução daqui para o ano que vem para começar um caminho consistente de valorização do piso salarial. Ministro Aluísio Mercadante, vamos agora ao Maranhão, em São Luís, conversar com a Rádio Mirante, onde está Roberto Fernandes. Bom dia, Roberto. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Aluísio Mercadante. A situação do Maranhão não é tão diferente quanto dos demais estados e a questão volta. O ministro já abordou, mas acho que é importante que o ministro continue abordando essas questões. Primeiro, aqui no Estado, nós tivemos, do Maranhão, um acordo entre o governo do Estado e o sindicato dos professores, mas na ocasião do acordo o piso estava em torno de 1.187. Agora, com esse aumento, o piso vai para 1.451. A pergunta é, o governo, então, deve complementar esse piso que foi acordado em 1.187 passando para 1.451? Quanto à questão municipal, também a maioria dos municípios não paga aqui o piso para os professores. São municípios pequenos que sobrevivem do repasse dos recursos federais e alegam que não têm condições de pagar. A pergunta que se faz é a seguinte, existe mecanismo para que se possa cobrar desses prefeitos o pagamento do piso ou isso terá que ser feito na luta, na organização dos professores no dia a dia, ministro? Roberto, deixa eu dizer, foi muito duro chegar a esse acordo aí no Maranhão ano passado, mas foi muito importante que ele tenha sido construído e é um esforço importante, porque é um Estado que tem carência de recursos e que estabeleceu um caminho negociado para respeitar a legislação que foi aprovada pelo Congresso Nacional à época sem nenhuma objeção de prefeitos e governadores, porque essa lei vem desde 2008, voltou a tramitar no Congresso o ano passado e foi aprovada nas comissões do Senado e na Câmara sem nenhuma manifestação contrária. Então, a lei ela é um direito instituído pelo Estado brasileiro e, portanto, terá que ser cumprido, inclusive, por decisão da Justiça do Supremo que diz que a lei está vigente, portanto, ela tem que ser implementada. Eu acho que a melhor solução, já disse isso aqui, é que haja um diálogo em relação ao futuro para que a gente diminui essa conflitorialidade e crie um caminho de crescimento sustentável, não de estagnação do piso, mas de crescimento sustentável e progressivo com uma saída negociada que sempre é a melhor solução. Eu conversei com o secretário de educação, ele esteve lá no MEC conversando com a minha equipe, com o secretário executivo e eu entendo que o Maranhão terá condições, sim, de equacionar essa questão. Há um esforço muito grande nessa direção e respeitará o piso que foi aprovado. Essa é a informação que eu tive por parte do secretário executivo do Ministério, Henrique Paim, no diálogo com o João Bernardo, que é o secretário de educação do Estado do Maranhão. Agora, o problema permanece. Quer dizer, o Brasil tem dois caminhos. Como nós estamos com dificuldade, então não vamos mais recuperar o salário do professor. Se nós optarmos por esse caminho, nós sabemos aonde isso vai dar, é só olhar para trás. Nós somos um país que atrasou demais a história do ponto de vista do compromisso com a educação. Quando Harvard foi criado, que é uma grande universidade nos Estados Unidos, em 1648, a América Espanhola, a América Latina e Espanhola, já tinha 13 universidades. A primeira universidade do Brasil é de 1922, séculos depois. Ou seja, a elite brasileira nunca investiu numa educação de qualidade. O Brasil, com os recursos naturais que tem, com o potencial que tem, apesar disso, é hoje a sexta economia do mundo. Agora, o dia que nós tivermos os recursos que nós temos, a segunda agricultura do mundo, minério, clima, água, território, mercado consumidor, e tivermos educação de qualidade, nós seremos um país desenvolvido. Então, essa luta é uma luta de longo prazo. os problemas que nós temos hoje serão equacionados e administrados. Agora, o Brasil não pode voltar atrás, tem que ter um piso, esse piso vai ter que continuar crescendo progressivamente, de forma sustentável, e a atividade do professor tem que ser valorizada, tem que ter dignidade, tem que ser estimulada, o jovem tem que querer ir para a sala de aula da aula, e para isso, tem que ter algum nível de competitividade com as outras carreiras, que recebem muito mais. porque apesar da dificuldade de pagar o piso do professor, nós estamos falando um pouco mais de dois salários mínimos, um pouco mais de dois salários mínimos. Então, nós precisamos continuar dialogando para encontrar soluções, o MEC será parceiro nisso, mas é indispensável que a gente continue valorizando a formação e estimulando a valorização da carreira do professor. Ministro, Aloysio Mercadante, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática, o lançamento é hoje, não é isso? É, hoje nós vamos ter junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o ministro Marco Antônio Raup, o lançamento da Olimpíada, nós estamos já na oitava edição da Olimpíada da Matemática, o ano passado nós tivemos 18 milhões e 700 mil estudantes participando, uma coisa espetacular, foram 44,6 mil escolas que participaram em praticamente todos os estados do Brasil, em todos os estados tivemos a participação, quero chamar a atenção aí dos diretores das escolas, a inscrição vai até o dia 30 de março, 30 de março, então as escolas têm que se inscrever, pode entrar no portal do MEC, mec.org.gov.br ou direto no portal da Olimpíada, que é www.obmep.org.br. Olimpíada Brasileira da Matemática, aqui é obmep.org, é da escola pública, que é Olimpíada Brasileira da Matemática da Escola Pública, obmep.org.br. O diretor entra, se tiver dificuldade, entra no site do MEP, que já tem link direto para lá, e faça a inscrição. Os alunos que podem participar são os alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e os três níveis do ensino médio. Nós vamos dar 500 medalhas de ouro, vamos dar 900 medalhas de prata e 3.100 medalhas de bronze, além de certificados de dimensão honrosa. Os alunos que forem melhor posicionados no exame recebem uma bolsa de iniciação científica júnior do CNPq e vão poder, durante um período, estudar matemática com uma bolsa de estudo. Os 30 melhores medalhistas vão ser preparados para disputar as Olimpíadas internacionais, que o Brasil também tem tido um crescimento cada vez melhor. E a Olimpíada foi muito importante, porque nos últimos anos nós tivemos uma melhora, foi um país que mais melhorou no mundo, na verdade, foi o segundo país que mais melhorou no mundo em matemática. Só perdemos para o México, esse ano temos que bater o México, hein, gente? Então, vamos continuar estudando matemática, que é muito importante. A Olimpíada está criando esse espírito de participação, de vontade de estudar, os professores se mobilizam. Tem algumas estadas, cidades fantásticas, por exemplo. Você pega cidades pequenas, eu vi uma cidade ali no Maranhão, no Piauí, que os alunos, uma cidade de 5 mil habitantes, que tiveram a melhor participação per capita na Olimpíada do Brasil. Então, mesmo em países que faltam, estados que faltam recursos, cidades que têm menos dificuldade, quando há realmente compromisso com a educação, o futuro aparece. Então, a Olimpíada é uma grande oportunidade e eu peço aos diretores da escola que entrem e os alunos que comecem a se preparar, estudar bastante matemática, ganhar uma medalha de ouro, ganhar uma bolsa de estudo, quem sabe viajar para a Olimpíada Internacional, a porta está aberta. Então, até dia 30 de março, todos os alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e das três séries de ensino médio podem se inscrever na Olimpíada. Ministro, vamos agora ao Paraná, em Capanema, conversar com a Rádio Capanema, onde está Marcos Lima. Bom dia, Marcos. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Aloysio Mercadante. Ministro, o governo federal está divulgando aí um investimento neste ano de 150 milhões de reais para a aquisição de tablets que serão distribuídos para professores do ensino médio de escolas federais, estaduais e também municipais. A gente observa que alguns municípios com recursos próprios já estão fazendo investimentos ou em notebooks ou em tablets para os professores das séries iniciais do ensino básico. Qual a possibilidade de municípios pequenos que não têm recursos próprios para fazer esse investimento, usar inclusive recursos do Fundeb ou ter um outro apoio do governo federal para poder adquirir equipamentos dessa natureza, até porque é uma importante ferramenta hoje no contexto da educação. Olha, eu quero dizer, Marcos, que é muito importante a experiência do Paraná nos anos iniciais do ensino fundamental, porque nós temos a menor taxa de analfabetismo, ou seja, de não letramento dos alunos até oito anos de idade. 4,9% das crianças apenas ainda não se alfabetizaram. Nós temos estados no Brasil que um terço das crianças até oito anos não aprendem a ler na escola, que é uma situação insustentável. Então, o Paraná tem bons exemplos educacionais e nós estamos nos debruçando para analisar essa experiência. Ontem, na audiência com o governador Requião, eu disse isso lá publicamente, que é o presidente da comissão, hoje senador, da experiência do Paraná como uma experiência rica que merece ser estudada aqui em profundidade. Nós vamos começar a distribuição de tablets pelo ensino médio e pelos professores. Por que pelos professores? Porque eu já disse aqui, nós temos uma dificuldade muito grande hoje de professores de matemática, química e física no ensino médio. E a maior evasão escolar do Brasil está no ensino médio. Os alunos saem da escola. O mercado de trabalho está aquecido. Eles, às vezes, vêm de uma trajetória com dificuldades de aprendizado. Por exemplo, não aprenderam a ler e escrever quando deveriam. Então, é difícil chegar depois e cursar o ensino médio e acabam abandonando. E porque o jovem, quando ele não gosta de uma coisa, ele não tem uma família estruturada, ele não faz o que ele não quer. Ele vai embora. E é o pior caminho para o Brasil se os alunos não concluírem a sua formação. Então, nós estamos lançando o Pronatec, que vai combinar ensino técnico profissionalizante com o ensino médio. Estamos abrindo 8 milhões de vagas até 2014. Este ano, já estamos chegando a umas 600, 700 mil vagas novas. Estão 500 mil só no Sistema S. E estamos ampliando a rede de institutos federais para responder a essa demanda. Mas, ao dar o tablet e o portal digital, nós vamos permitir que o professor prepare bem a sua aula e, na sala de aula, traga o ambiente na internet. Eu, ontem, na minha exposição na Comissão de Educação, do Senado, eu falei aqui já, eu levei o tablet, que nós vamos dar para os professores, e levei o portal que as escolas estão recebendo. E fiz toda a minha exposição como se eu tivesse preparado uma aula para fazer um debate público. Está até disponível no portal do professor, no portal do MEC, quem quiser ter acesso à apresentação que nós fizemos hoje. Fiz todinha da forma que a aula poderá ser no futuro próximo. Então, até o final do ano, nós vamos distribuir para todas, vamos começar por 50 mil e 2 mil escolas que já têm banda larga e, depois, vamos para as outras 56 que têm mil, incluindo essas, que já têm equipamentos de informática e, progressivamente, vamos ampliando. Então, a nossa meta é chegar nos 600 mil professores do ensino médio. O tablet é da escola, mas ele usa tempo integral o dia inteiro, quanto ele quiser, enquanto for professor da escola. E, com o tablet, ele prepara a aula. e nós vamos dar um suporte para o professor. O portal do MEC, o portal do professor, tem 15 mil aulas hoje lá disponíveis para ele pesquisar. O professor vai poder pegar o tablet. Se ele fizer uma boa aula, ele pode propor que o portal acolha a aula dele, vai ficar disponível para a rede. Então, é uma troca, todo mundo trabalhando junto e preparando a aula. Vamos colocar também, eu disse aqui, as aulas do Ken, que é o professor indiano, que mora nos Estados Unidos, que fez aulas que são um sucesso mundial hoje. Então, nós estamos traduzindo até abril todas as aulas de matemática, física, química e biologia, junto com a Fundação Leman, fazendo uma parceria com o MEC, eles vão disponibilizar gratuitamente essas aulas. Então, todas as aulas e exercícios do professor Ken, o professor pode pesquisar. E como nós temos uma grande deficiência de professores em matemática, química e física, com o tablet, com esses portais, com esse conteúdo, ele vai poder rapidamente melhorar a sua aula e trazer os estudantes para um ambiente mais criativo, mais participativo que a internet permite. Até que a gente possa, eu espero, no futuro breve, cada aluno com o seu tablet, cada aluno com o seu endereço eletrônico ou com laptop e a rede inteira do Brasil informatizada. Mas vamos começar com o professor. Só um comentário. Eu amanhã estou fazendo um seminário de dois dias com 27 equipes de pesquisa que estão estudando as experiências de inclusão digital no Brasil, para ver o que é que aconteceu com os professores, o que é que aconteceu com os alunos, quais são as dificuldades, o que é que precisa ser corrigido, o que é que precisa ser melhorado, quais são as recomendações, para na hora que nós começarmos a informatização dos alunos, e nós vamos fazer isso, os alunos também vão ter os seus computadores, já ter o ProInfo, já ter os computadores lá, uma sala de informática, mas nós queremos cada um com o seu. Para poder chegar lá, nós temos que dar passos pedagógicos seguros, porque o que a gente já verificou? Quando você começa o professor e o aluno ao mesmo tempo, o aluno atropela o professor, porque o aluno é digital, ele sabe nadar nesse mar, e o professor é analógico, somos do século XX, e eles são do século XXI, então, se você não fizer isso muito bem planejado, em vez de se ajudar a aula, fica, desestabiliza a aula, então nós vamos fazer de uma forma planejada, nós estamos fazendo hoje uma experiência com 150 mil alunos, cinco municípios em cada estado, e estamos analisando com 27 equipes de pesquisa para ver o que aconteceu, aonde avançou, onde avançou bem, quais são as dificuldades, o que vai ser corrigido, e a partir daí nós vamos estabelecer, então, uma meta mais ambiciosa para ir para o ensino fundamental e depois para todos os alunos da rede pública. Esse seminário é aqui em Brasília, ministro? É aqui em Brasília, vai ser um seminário no MEC de dois dias com essas 27 equipes, todos os especialistas que estão estudando o que acontece com o professor, o que acontece com o aluno, se o conteúdo está bom, se teve problema de conexão, se tem problema de domínio da tecnologia, se houve evolução na matéria, se houve dispersão do aluno, então, é todo um estudo pedagógico, porque esses passos têm que ser dados com muito cuidado e nós faremos de muito cuidado. Agora, pelo professor, todo mundo está de acordo, todos os educadores concordam, comece pelo professor e nós estamos começando bem, porque nada substitui a relação entre professor e aluno. Ministro, vamos agora a Barreiras, na Bahia, conversar com a rádio Barreiras AM, Lucas Vilas Boas, Bom dia. Bom dia, Cátia Sertório, bom dia, ministro Aluísio Mercadante. Entre outros fatores, especialistas afirmam que dispositivos eletrônicos só têm utilidade em sala de aula se forem acompanhados de um projeto pedagógico. Qual o projeto pedagógico do Ministério da Educação para os tablets, para os professores? Como eu acabei de dizer, Lucas, no caso dos professores, nós temos, nós já fizemos cursos de formação na área de tecnologia da informação, para usar os equipamentos, para 320 mil professores no Brasil. Nós vamos agora lançar um segundo curso que tem três módulos, no total, dá até 360 horas de formação para toda a rede e vamos começar pelo ensino médio. No ensino médio, que são matérias mais complexas, os professores, na média, têm uma formação acadêmica mais elevada, as necessidades pedagógicas, quando você começa pelo professor, elas não são muito rigorosas, porque impensável é hoje, no século XXI, você ter um professor que não pode entrar no Google. É isso que o Brasil tem que pensar. Como é que o professor não entra no Google? Como é que ele não pode pesquisar uma informação na internet? Agora, nós não estamos dando só a torneira, nós estamos dando a torneira, o cano e a caixa d'água. O que é a caixa d'água? São os portais com as aulas, com as informações. Então, toda a coleção de educadores vai estar no tablet dele, todas as aulas do professor que é em Física, Química, Matemática e Biologia, todo o conteúdo do portal do professor, todo o material da TV Escola vai estar disponível, todos os periódicos, as revistas e jornais ele vai poder ter acesso através do tablet, as revistas especializadas em educação vai estar no tablet dele. Então, ele vai ter literatura, ele vai ter elementos para preparar a aula, ele vai ter bons exemplos de aula didática e o tablet é uma tecnologia muito amigável, muito fácil de você operar. Então, ele vai ser orientado a acessar todo aquele conteúdo que está disponível para ele melhorar a aula dele. Como o portal digital que nós estamos dando, o projetor digital que nós estamos dando, nós estamos distribuindo 60 mil portais digitais para ter tudo que é sala, vão chegar a 78 mil, todas as salas de aula de estilo médio vão poder ter acesso ao portal e cada portal vai com tablet de 10 polegadas, cada professor vai ter um tablet de 7 polegadas. A diferença é só o tamanho, mas ele usa o que ele achar melhor. Ele preparou a aula dele, pesquisou, ele põe na memória do portal digital para não ter risco na hora da banda larga não funcionar, mas ele trabalha, chega na sala de aula, ele apresenta a aula dele. Então, em vez de ele ficar escrevendo no quadro negro, ele vai projetar um gráfico, vai projetar uma imagem, ele vai dar uma aula de biologia, ele coloca o esqueleto, o corpo humano, os órgãos, a imagem real ou a imagem desenvolvida na internet. A aula fica muito mais criativa, fica mais rica. Ele vai dar uma aula de geografia, ele não precisa botar um mapa, ele entra no Google Maps e mostra qual é a região que ele está mostrando, ele entra no mapa e mostra, ele mostra o desenho, ele mostra informações muito mais sofisticadas. Então, a geração nova, ela quer essas informações, ela está exposta a essas informações. Não dá para a gente ficar só com o quadro negro do século XVII, do século XVIII para uma geração do século XXI. Então, a escola brasileira precisa se modernizar. A outra coisa também, eu tenho certeza que você, na sua rádio, tem um computador, que você tem um e-mail, que você recebe informações e que você faz essa pesquisa. Todos os advogados fazem isso, médicos fazem isso, engenheiros fazem isso, economistas fazem isso, arquitetos fazem isso. A escola tem que se preparar para o futuro, tem que ser a grande porta de entrada, principalmente para as crianças pobres, porque elas só terão chance de entrar no mundo da internet através da escola. E se elas entrarem nesse mundo, nós vamos descobrir talentos e profissionais competentes para o futuro. Então, pode ter certeza, nós vamos ter todos os cuidados pedagógicos, mas essa luta, eu já comprei. Nós vamos ter computador na escola, vamos ter tecnologia da informação na escola e o professor no Brasil vai ter todas as chances de se modernizar se quiser. Se ele quiser continuar com o Cuspe Giz, e eu dei aula muitos anos, minha vida inteira assim, ele vai continuar, é um direito dele. Mas se ele quiser usar o tablet, usar a internet, preparar a aula mais criativa e mais moderna, ele vai conseguir. E eu demonstrei ontem no Senado, que é uma tecnologia acessível, fácil, e fiz toda a minha exposição usando o tablet e o portal digital que nós queremos na sala de aula. ministro Aluísio Mercadante, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença do senhor no programa. Bom dia, ministro. Obrigado a vocês, um bom dia, um bom trabalho e esse é um debate muito rico. Educação é isso, tem que ser debatida, todo mundo participar e a gente cuidar com muita atenção dos futuros profissionais do Brasil. Só termino dizendo o seguinte, quem estuda, escolhe o que vai ser na vida. Quem não estuda, é escolhido ou não. Então, os jovens que nos escutaram, estudem, 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 vocês só vão ter oportunidades melhores na vida. Bom dia e bom trabalho para vocês. Obrigada, ministro, e a todos que participaram conosco dessa rede, meu muito obrigada e até o próximo programa. No ar, o programa Bom Dia, Ministro. Bom Dia, Ministro. Bom Dia, Ministro. Obrigado.